E aí E aí galera a felps falando e bem-vindos ao meu canal o quarto feliz vocês podem ter visto aí no comecinho é Ah meu deus, vamo, vamo, vamo ver Chegou a primeira pessoa, é uma pessoa mesmo, é uma pessoa mesmo Essa é a sua primeira tarefa, coloque uma mina Cadê a menina? Mina, ah tá, tem dinheiro, tá, a gente jogou já um jogo parecido Agora inicia o teste, play Aí eu ganho, tá, acabou, é isso Você pode parar o teste agora Chegou dois Verifica as estatísticas de dano Ah tá aqui o dano, ok Record, 91 Cause mais dano para desbloquear novas armas Complete conquistas para conseguir mais dinheiro Tá, tem várias coisas, tem uma explosão, tem arma, tem arma branca Outros, mola, dá pra tirar isso aqui? Tirei, coloquei, vamo colocar uma mola pra cá, sim Dá uma mola aqui pra cá, não sei, dá play, vamo ver o que acontece Ai Não era bem isso que eu tava pensando Um novo começo, limpar tela, combo de mina, mola Eu vejo através de você, acerta um boneco com espinha Ai meu deus do céu Coloca mais uma dessa, vai estourar Vai Tá, legal, legal Tá, acertei muitas vezes com a mola Tá, tá dando uns danos legal Ai acabou, aquela quebrou já porque acabou no chão É, é sangue Sangue Eita, isso, será que ele vai, não, acabou Acabou, ok Consegui novo recorde, mais 108 de grana Ah, limpar aqui, pronto, limpei até Peneira, nossa, tá aparecendo um monte de coisa aqui Eu só tô fazendo Atualizações? Como assim? Ah, tem como melhorar Permite colocar minas aparegui... Eu melhorei Ah tá, eu tinha outro tipo de grana, que é esse euro aqui Tinha um Eu melhorei a mina Meu recorde é 700 Agora tem, tem besta? Da hora Ah, é automático E também tem espinhos Ah, é no teto Espinha no teto Colocar uns espinhos aqui Um espinho aqui no meio Coloca uma besta aqui Outra aqui Ah, vou colocar a mina no meio agora Da hora Eu melhorei pra isso E mola, precisa de mola Play Ah, estourou Tá, vai, vai Acerta ele Nossa Vai, por favor, continua Ah, tenho dois Velocidade de dois, vai Ah, acabou Pronto, eu mudei as minas de lugar Ai, estourou Ai, espinho Foi Consegui Isso, nossa Continua, continua Vai mais uma Ai, não foi Tudo bem, ganhei grana Por causa que eu acertei no espinho Eu acertei alguma coisa aqui em cima Limpa tudo Coloca só um monte de besta Pronto, o que acontece? Ai, errou Todo mundo errou Ai, nossa, foi Nossa, eita porra Vai ser o recorde? Foi recorde Novo recorde, boa Tô com 1.400 já pra gastar Nossa, aumentou muito Desde que começou Colocar mais mina Eu deletei tu Play Ai Nossa, vamo ver quanto que vai dar de dano Porque é muita, muita mina É muita mina Nossa Saiu o pé dele O pé dele saiu Não, não, acho que não Nossa, vai dar muito dano Vai ter que ir lá pro outro lado Ele precisa ir lá pro outro lado Ah, não, sério Dois de velocidade, vai Câmera lenta Eu quero que exploda muita mina Mas não explode Ele vai pro lado e fica no canto Mola Espinhos Arremesse o boneco nos espinhos com a mola Três vezes Dá mais um euro Boa Pronto, vai dar certo, vai dar certo Play Isso, uma Vai mais um Dois Três, vai mais uma Oh, três Aê, um euro Boa, e entrou o que no lugar? Duas flechadas na cabeça Já pode parar já Limpa tudo Aqui, um euro Vamo ver o que a gente pode melhorar Espinhos Permite colocar espinhos na parede e no chão Isso é bom, mas deixa eu ver Mola Explode quando acaba a energia Besta, permite colocar bestas no teto e no chão Cinquenta por cento Ah, mais cinquenta por cento de munição Quero Colocar as bestas agora tudo aqui Play É isso, vamo ver Nossa Nossa Dei duas flechadas na cabeça ainda Mil de dano, consegue, consegue Nossa, já sei Nossa, foi um monte Nossa, mil e duzentos Ah, aqui é o tanto que precisa pra liberar as outras coisas Consegui Limpa tudo Mil e oitocentos Mais um, eu tenho mais um de ouro aqui Serra, liberei serra Por que que ta com C Serra Não, não É com S, eu tenho certeza Vamo pegar a serra então Com C Vai, play Ah, ah, eita nois Vai, vai conseguir Quinze segundos de dano na serra Tá, só o pezinho Só a perninha Só a perninha Vai, continua, continua Não termina, não termina, não termina Não Ah, não consigo E se eu fizer isso aqui? Play Nossa, tá bonito Tá bonito Tá uma caminha Tá, deu mais grana Vamo ver quanto eu tenho de grana Um total Dois mil Eu ia falar vinte Mas não é Vou colocar de novo aqui as bestas Play Nossa Nossa Caralho Vai dar, vai dar o record? Record Foi record Ai, é teleporte Meu Deus, olha isso Ele virou o... Ele virou o Sonic Vamo ver Escopeta Nossa, eu liberei escopeta Nossa, o pior é que ela é muito curta a distancia E o teleporte? Posso colocar um aqui e um aqui? Foi Vai, vamo ver Entrou Nossa, nossa Vamos tacar umas molas pra cá Pra ele voltar pras escopetas Vamo ver o que acontece Volta pra escopeta Volta pra escopeta Volta pra escopeta Você não vai sair daqui, fio Ui, ele quase voltou ali Eita, nós Ah não Isso Volta Tá, não foi tanto dano Foi bom dano Tem grana ainda, tem grana Vamo colocar aqui também Coloca aqui também Pronto, vamo ver Eu quero bater o recorde Vamo ver, eu acho que sim Nossa Que isso? Que barulho foi esse? Eita, foi Vai, volta lá pra fio Nossa, vai bater o recorde Merda Bom, 10 teleportes Isso é meio fácil, né? Vamo pensar aqui, né? Um pouquinho Só vai, fio Pronto, obrigado Ganhei mais grana Vai pra cá Escopeta S95 Dá pra colocar mais um Pronto, nossa, vai ser muito bom isso Nossa Meu Deus do céu, vai ficar atirando Nossa Meu Deus do céu Passei recorde Nossa, ele vai ficar atacando de um lado pro outro agora Ou não Eita, foi Atira mais uma Nossa, foi quanto de dano Nossa, bloco novo Bloco, nova arma Bloco B5 Não tenho ideia Beleza, acabou Eu tô no teste 23 já Pô, esse jogo é muito legal Metralhadora Limpa tudo Bloco B5 Não tenho ideia Ah, é só um bloco mesmo pra Legal Mil de danos por metralhadora É isso que a gente vai fazer, né? Vamo usar a mesma técnica anteriormente Metralhadora Play Vamo ver como é a metralhadora Ela metralha É isso Tá legal, tá legal Vamo pegar os mil de dano, né? Só pra ganhar mais grana Ah não, é euro Legal, vai dar pra dar upgrade de alguma coisa Nossa, ela tem muito Ah, prendeu Nossa, prendeu Prendeu legal Prendeu legal ali Vai fio Colocar um vezes dois aqui Nossa Agora passou recorde Parou, recorde de novo Mais 44 Obrigado Um euro Permite colocar metralhadoras no teto no chão Acrescenta uma mira laser Maneira E 30% de ano extra Bloco Permite colocar armas em cima e embaixo dos blocos Teleporte Cinco velhos amigos estão Que isso? Como assim? Eu consigo colocar cinco teleportes? Cê tá brincando? Como assim cinco velhos amigos estão de volta? Ah, toda vez que ele entra no teleporte acontece isso Obrigado Nossa, tô com quatro mil de grana Meu Deus do céu Vamos fazer isso Que a gente percurra 20 metros nas serras Faça o seu boneco pairar por 15 segundos usando metralhadoras Meu Deus do céu Cinco tiros de bestas enquanto o boneco estiver nos espinhos Vamos tentar Vai Isso! Nossa, foi! Acabou, acabou É isso Nossa, consigo colocar muita mina agora Vou colocar muita mina, vamos ver o que vai acontecer Escopeta, escopeta, escopeta Vai Ah Tá, ok, vai, continua Agora vai Agora vai pro lado Eita, pô Ah, acabou Não acabou, não acabou, não acabou Ah, passou Nossa, passou do recorde ainda Percorra 20 metros na serra Tá, e se eu fizer isso aqui? O que acontece? Porque ele vai percorrer pro lado Ai, 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 ai Tá, cancela Vamos pra pro outro Use dois espinhos por completo Fácil, né, gente? Isso, vai, termina Isso! Quanto de grana? Tô com quatro mil e doiscentos Cause dois mil de dano Ixi Velha tática Mas agora vamos ter o que? Algo a mais, né? Vamos colocar umas minas aqui aleatórias E aí dá um puta dano Pronto Play Acabou Nossa, qual Que que é isso? Quatrocentos super Nossa, causei dois mil de dano já Já foi Nossa, que... Caralho, que que é isso? Machado clava Monstro Nossa, dei quanto? Quatro mil de dano Agora acabou o negócio ali Mas vai, sobra aqui Falta ainda... Nossa, foi... Que isso? Arma de gelo Limpa tudo, cinco mil de grana Vamos ver o que tem novo aqui Lança chamas Arma de gelo O que que a arma de gelo faz? Vamos ver Play É isso Ela fica aí Caiu a cabeça dele Clava Clava, o que que a clava faz? Ela só prende, ai Machado Fica girando Fica girando Ai... Eita, porra Nossa, ai vai dar dano Monstro Que isso aqui faz, meu deus Monstro, vamo ver Play Tá, ele ta paradinho ali Ai, boneco acerta clava cinco vezes Eu acho que é só colocar um monte, né Cinco vezes Foi uma, duas Vai, mais um pouco Ah, tá Pronto, agora foi Pega ali, pega ali Vai cair, né Caiu, aí pegou Ai, ai Falta um, falta um Isso, pronto, foi Ah, tem zoom Z da puta zoom nele Vinte metros nas serras Vamo ver Por favor Sou muito burrico Vamo fazer assim então Levo o cara pra direita E depois pra esquerda Vezes dois Vai Agora manda pra esquerda Isso, continua, continua Isso, vou conseguir Tem um euro ainda Monstro, explosão monstruosa Que pode manchar o boneco com ácido Arma de gelo Permite que a arma de gelo opere por mais tempo e melhor Clava Mais espinhos 100% mais munição extra Duas lâminas Ai, eu não sei Vamo pegar o do bloco Coloca uma arma e um bloco Vamo lá Vou colocar a arma num bloco Pronto 170, valeu Portal, portal Direita, direita, direita Esquerda, esquerda, esquerda Vamo testar o lança chamas Vai Tá, ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Ele tá pegando fogo Ele tá muito pegando fogo Ele tá muito pegando fogo Nossa, explodiu ele Nossa, ele tá muito queimado Meu Deus, que horror Tadinho Olha isso, zoom Caralho, que horror Ele usou o teleporte de novo Ah, cada vez que usa o teleporte é uma bomba Nossa, tá com 3 mil de dano Será que termina? Não, não vai Não vai Não vai bater o recorde É, ele tá todo fogo O que falta é o ácido Play Vamo ver ácido Tá acontecendo alguma coisa com ele? Ele tá verde, só isso Corte a cabeça com o machado Tá, essa aí eu consigo Que aí vai dar um euro legal, bom Próximo episódio de Happy Room Que jogo da hora Espero que vocês tenham curtido também Porque eu gostei pra caralho E vamo liberar tudo Porque dá pra fazer um monte de coisa Muita coisa Muito obrigado pela avaliação no vídeo Caso vocês queiram mais episódios Mais um vídeo Não sei quantos vai demorar pra gente conseguir tudo Muito obrigado pela avaliação Que eu vou ver assim Se vocês querem mais Comentário também muito importante Se vocês querem mais Pode deixar aí também Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E clica aqui no último vídeo Clica Se inscreve Muito obrigado A todos que assistiram E fui